Ai, ai, meu Deus, cara, eu vou falhar pro meu pai me tirar daquela escola chata de herói, porque eu não gosto daquela escola. Todo dia, toda hora, tem um professor chato, mano, a fazer as coisas, e quando não tem professor, aí eu não preciso mais de professor, porque eu já sou um ótimo herói, porque eu sou o bebê fle... Fles... 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 Que, pera, que... Barbie! Fles... Ei, você, volta aqui! Barbie! Eita, que isso? Ei, ei, cara, que, que, que é você? Eita, é o Tarzan, ele voa! Eu sou o Gumball! Mas por que, o que você tá fazendo aqui na minha cidade? Eu vim cá visitar porque falaram que eu precisava correr mais rápido, eu queria aprender com alguém, falaram que eu tô esperando um flash, mas até agora eu só tenho você, esse bebezinho. O que, como é que é? Você, você quer... Oh, me respeita! Você quer, você quer falar com o Flash? Aham! O Flash é meu pai! Ih, eu quero aprender a correr muito rápido, eu só sei fazer isso, ó. Oh, que é isso, pai? Me bota no chão agora, cara! O que é que você vai fazer? Você vai se arrepender de fazer isso, eu tô avisando, hein! Botar a calçada pro céu, pode? Não, você não pode fazer isso, cara, você vai se arrepender... Ih, deu errado! Ih, cara, eu faz isso... Eita! Tá vendo eu? Cadê eu? Você? Eu não tô vendo, não! É porque eu estou explodido, você tem que me achar. Ah, onde? Pera, você largou as coisas aqui? Você não... Por que você largou as coisas aqui? Ah, porque é pra jogar no lixo, tô brincando, que eu quero te ensinar a brincar com isso, ou você me ensina a ser super rápido. Ah, pode... Tá, tá, aceito o trato, mas sem me pegar... Pera, que negócio é esse aí que você... Não! O que é isso? Alguém me tira daqui! Meu Deus! Ai, ainda bem que eu sou um herói super rápido, senão eu ia ter ficado lá preso, lá em cima. Meu Deus do céu! Isso daqui é um Grafigan, olha! O quê? Como é que usa isso? Eita! É uma arma? É, é uma arma que gravita as coisas, entendeu? Nossa, que legal! Pera, deixa eu ver qual é... Eita! Eu posso pegar as coisas? Que legal! Pera, deixa eu botar aqui agora... Pera, pera... Eita! Eita, tô fazendo cagada no... Eita! Eu choquei o bloco lá longe, olha! Nossa! Ai! Olha que legal! Meu Deus, eu vou fazer esse outro bloco. Nossa, esse bloco aqui é bom, hein? Eita, pera! Eu errei, eu errei! Pera, deixa eu tacar o bloco nele... Eita! Pera, Gumball! Gumball, vem cá! Vem cá! Oi! Vamos fazer uma disputa de bloco. Aí, quem acertar mais no outro, ganha. E se você ganhar de mim, eu prometo te ensinar a correr rapidão, igual eu. Pode ser? Quem acertar mais longe? Não, quem acertar o outro. Ah, é? É! Pera, mas não tá valendo ainda não! Espera, não acertou ainda não, hein? Pera, ó, não tá valendo ainda. Tem que esperar. Espera. Gumball, volta aqui. Vamos conversar. Gumball, vem cá. Oi! Pronto! Não, não acertei! Droga! Ah! Toma! Eita, agora eu acertei! Um é zero pra mim! Um é zero! Ai! Toma! Ai, não pegou, não pegou! Meu Deus, é muito difícil isso! Ai! Corre! Esse cara é louco! Toma! Acertei outra! Você vai morrer pra mim! Vai, pera! Ai, pera! Eu tenho que me esconder aqui, eu tenho que me esconder! Ele não tá me vendo? Ele tá me vendo sim! Ai, corre! Tá, tá dois a um agora! Ai, dois a dois! Ai! Não! Não! Sai! Você não pode estar cabelo com mim porque eu sou o bebê mais rápido do mundo! Toma! Ganhei! Três a zero! Três a dois! Ganhei! Acabou! Para! Acertei quatro! Ganhei, ganhei, para! Não, empatou então! Já era! Quer ver uma coisa? O que? Desapatou! Agora você tem que me ensinar! Não! Ah! Que droga! Você está passeou! Eu não gostei! Ei! E esse? Pera aí! Que negócio é esse? Gumball! Que negócio é esse? O que é isso? Isso aqui é uma Gravity Gun, olha! Não! Esse negócio aí tá na mão! Pera! Você pode escalhar as coisas? Aham! Quer aprender a usar? Eu quero! Porque o Homem-Aranha lá na escola fica me zoando que eu não sei escalhar! E aí eu posso só aprender! Mas primeiro você precisa me ensinar a ser o Flash! Ah! Cara! Tá bom! Pera! Não! Vem cá! Me empresta isso! Deixa eu usar antes! Que aí eu prometo te ensinar! Pode ser? Pode! Tá! Deixa eu ver! Como é que usa? Você tem que ser me ensinado mesmo! Você promete pra mim, né? Eu prometo! Não! Não pode confiar em mim! Eu prometo! Eita! Pera! Ó! Tá! Que que... Como é que usa isso aqui, ó? Pera! Eita! É só mirar! E agora? Eu solto! Ai! Meu Deus! Caraca! Que legal! É que você devolve! Pera! Eu vou lá em cima! Ai! Não consigo! Eu tenho que ir mais perto! Ai! Corre! Como é que você faz isso? Eu não sei! Eu posso usar! Ah! Eu não sei usar! Entendeu? Tô aqui! Que legal! Ah! Olha aí! Olha aí! Vou me matar! Eu também! Ai! Ó! Cuidado, Gumball! Senão você vai ficar preso! Vamos fazer uma corrida? Você quer apostar? Ah! Se bem que você vai perder, né? É! Vamos fazer assim, Gumball! Vem cá! Vem cá desse lado! Nossa! A gente destruiu a cidade inteira! Ó! Vem cá desse lado aqui, ó! Ó! Cadê você? Gumball! Aqui! Atrás! Eu convido você a achar! Porque eu sou muito rápido! Ah! Você quer brincar de pique-esconde? Não! Ah! Tá! Então vamos fazer assim, ó! Vamos ver quem chega primeiro no final da rua! Ok! Tchau! Não! Não tá valendo ainda! Não! Ai! Pera! Oi! Eu não posso perder! Eu sou o Bebê Flash! Ai! Eu tô chegando! Pronto! Consegui! Ganhei! Tô aqui! Olha aqui! Olha pra cima! Onde que eu já tô! Não! Não valeu! Eu pensei que você tava lá ainda! Como é que chega lá no final? Dessa! Tá! Vai! Tô valendo! Ai! Pronto! Pronto! Ai, meu Deus! Não chega ainda! Vai! 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 Eu vou conseguir! Eu tô chegando na frente! Eu tô na frente! Não! Não valeu! Eu quero de novo! Eu quero de novo! Não valeu! Tá bugado! Não gostei! Ai! Tem que subir lá em cima pra ganhar! Ganhei! Ganhei! Pronto! Olha aqui! O quê? Não! Você não tá aqui em cima não! Você não tá aqui em cima! Você tá lá! Ih! Aí não ganha! Pronto! Eu ganhei e você perdeu! Isso é injusto! Não! Mas agora eu prometi! Então eu vou te ensinar a correr! Pode ser? Pode ser então! Quero ser um Gumball mais rápido! Ah! Tá bom! Então pera! Ai! Como é que eu saio daqui? Deixa eu usar meu poder aqui! Pronto! Ó! Vamos lá! Pra você aprender a correr! E ser um grande velocista! Igual eu e meu pai! Você precisa primeiro! Primeiro! Ser rápido! Não! Você precisa... É também! Também! Mas você precisa, ó! É só... Sabe? Você já correu normal? Assim! É! Não! Mas sem ser tão lerdo, né? Aí você só precisa pegar e correr! Só que isso! Bem mais rápido! Bem! Bem! Bem mais rápido mesmo! Assim! Olha aqui! Vai! Não! 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 Você tá devagar! Olha! Essa velocidade que eu tô aqui! Eu tô só caminhando! Eu sou bem mais rápido que você! Assim, ó! Eita, Pelga! É muito rápido! Que isso! Você é rápido! O que que tá acontecendo com esse cara? Ele tem poder também? Ô, Gamba! Volta aqui! O que que tá acontecendo? Você também tem poder? É! Então eu acho que eu sou um ótimo professor! Que eu consegui te ensinar direitinho! Ué! Mas é só isso? Tá fácil? É! Uai! Não tem segredo pra correr! Você só precisa ser um grande velocista! Hum! Pronto! Eu sou um grande velocista, Gamba! Não! Não é fácil assim! Mas, pera! Você... Você não me explicou de onde você veio! Eu vi do incrível! É... O quê? O mundo de Gamba! O incrível mundo de Gamba! Pera! Seu mundo? Você tem o próprio mundo! Só seu? Sim! Que legal! Nossa! Interessante! Aí, pera! Aí você... Pera! Você diz desenho? É uma grande história! Meio que um seriado! Ah! Ô, cara! Mas agora eu vou ter que meio que me despedir! Porque ele tá atrasado! E se eu chegar atrasado em casa... Meu pai me bate, né? E eu não tenho desculpa pra chegar atrasado! Porque eu sou meio rápido! Ok! Manda um abraço pra ele! Tá bom! Aí, então... Você manda um abraço lá pro... Pro seu... Aquele cara que você tava gritando no começo lá! É ele mesmo! Aí você manda um abraço pra ele, tá bom? É! Ok! Tchau! Tchau, Gumball! Uau! Corre!